Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é o review de um dos calçados que mais me surpreendeu em 2019 Que é esse cara aqui Muita gente tem me perguntado desde que eu voltei lá no Instagram Que eu tava testando esse cara Não sabe do que eu tô falando? Esse aqui é o 1080 ou 1080 V9 da New Balance O tênis de rodagem mais importante da marca E é sobre ele que nós vamos falar agora, beleza? Pra começo de conversa Esse tênis aqui é a versão anterior desse aqui Saca só Embaixo o V8 E em cima o V9 Eu tive o prazer de testar os dois Inclusive com o V8 eu corri o ano passado a muralha Abraço Marcão E já era um tênis muito bom Só que Ao testar esse aqui Vou lhe dizer uma opinião minha O V8 Virou um tênis de passear no shopping É E o V8 Já era um tênis muito bom E agora o V9 Veio pra poder arregaçar o mercado Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar no detalhe Tudo que ele tem de bom Bora lhe No detalhe Esse aqui então É o 1080 Ou 1080 V9 Da New Balance Tá vendo? No detalhe A frente A parte de dentro Algumas alterações Já são perceptíveis de cara Por exemplo O cabedal dele Ele mantém Mexe E ele é mais respirável Tá vendo? Esses buracos aqui maiores Deixam ele mais respirável ainda Do que ele era Eu vou comparar já já Como é que ele era anteriormente Ele vem Daqui Do tornozelo Até o outro lado dele Todo em mesh Em peça única Sem costura A única costura que tem É justamente aqui Que faz a junção Tanto aqui Do mesh Com essa parte de trás Aqui do tornozelo Onde ele faz o encaixe Tá vendo aí? Aqui ó E é outro tipo de material Que aqui é um pouco mais rígido Pra poder fazer A proteção aqui ó Do tornozelo Tá? E juntamente com O contraforte Que aqui Mesmo sendo um pouco mais rígido Não te machuca Eu já vou te mostrar Outros detalhes Tá? Ele é um tênis de rodagem E alguns detalhes São importantes ó Por exemplo A língua dele Tá vendo aí? A língua dele não é Com muita espuma Como os tênis Normalmente são De rodagem O colar dele também Diminuiu bastante A quantidade de material Ó Você consegue ver aí E aqui a parte Do tornozelo Onde você vê Que não tem Tanto material Também assim Mas também não machuca Tá? Entressola e solado Ele mantém Toda a peça De entressola Em fresh form No tênis inteiro Com uma diferença O ano passado Ele tinha Aqueles losangos Que aqui na parte Era pra dentro E na parte de dentro Era pra fora Dessa vez não Ele vem com esses furos Aqui ó Não são furos Tá? São cortes a laser Assim como aqui Também são cortes a laser Aqui na parte De trás Do fresh form Ó Como é que ele é Mais responsivo Onde ele tem Ele vai te dar Melhor conforto Na hora da sua pisada Tá? Olha que bacana Como é que ele funciona Já na parte de dentro Ele manteve Alguns losangos Como era O tênis anterior Não Totalmente como era Mas aqui Ele te dá Tá vendo? Ele é mais rígido Pra poder manter A sua pisada E o seu strike De forma Mais confortável É um tênis Pra quem tá buscando Quem tem sobrepeso Quem é um cara Que tá buscando Um tênis de rodagem Tá? É sim Esse calçado Solado Olha só O solado Tá? 100 km Eu já rodei com esse tênis Ele tem Ele tem Aqui Uma sobreposição De borracha Pra quem faz o strike Como eu E muita gente Ó Com o calcanhar Então aqui ele tem Uma Vamos dizer assim Uma dobra de borracha Mantém a borracha Que tinha E o grip Do modelo anterior Com um detalhe Aqui ele tinha Só Dois cortes E agora Ele passa a ter Cinco Com isso O tênis ficou Mais Flexível E aí O 1080v9 Ele passa a ser Um tênis de rodagem Com algumas características De intermediário Muito interessante Muito interessante E Agora eu vou mostrar Para vocês Algumas Diferenças dele Em relação Ao 1080v8 Vou pegar o outro pé Que está Mais sujo Para você poder ver É de cara Consegue ver As diferenças Aí ó Olha só Como é que ele tinha Muito mais espuma E esse não tem mais O cabedal É um pouco diferente A parte de dentro dele Também Então assim Melhorou O que já era bom E ao meu entender Deixou o tênis O V8 Com cara De tênis De ir Ao shopping A grosso modo Dizia assim Que agora O 1080v9 Passou a ter Cara de corrida É um tênis Com 8mm De drop Manteve Os 8mm Tá Peso médio 300g Ele diminuiu Em torno aí De 19 18 Até 20g Em relação Do V9 Para o V8 Ele é Para quem tem Pisada neutra Tá É um tênis Para rodagem Não é para velocidade Então se você está buscando Um tênis Para correr Sua maratona Sua meia maratona Seus treinos longos É o ideal Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado Do vídeo É um tênis Espetacular Não tem mais adjetivo Para colocar um tênis Muito bom que ele é Me surpreendeu muito Está me acompanhando Nos meus longos Para a maratona do Rio Já faz um mês Que foi o tempo Que ele chegou Todos os grandes longos Que tinha feito no mês Foram feitos com ele Vou continuar rodando Com ele Inclusive na Rio City Ele vai comigo No meu pé E é Um fortíssimo candidato A chegar comigo Na linha de chegada Da maratona Que é a prova Que eu estou perseguindo Nesse semestre As várias perguntas Que me foram feitas Então ó Sim Ele é confortável Ele não é muito pesado Ele é macio Ele é para rodagem Ele é para treinos E provas intermediárias Ele é para tudo isso E muito mais Fica então a dica Ele tem as versões Masculina e feminina Vou colocar algumas imagens Para vocês aí O preço dele sugerido No site da New Balance É R$750 É um pouco salgado Mas vale muito o investimento Para você comprar Um tênis para rodar Ao longo do ano inteiro Beleza? Então Deixa o seu like Compartilha com os amigos Com o amigo Com o amigo Que está buscando Um tênis de rodagem Aquele tênis Para te acompanhar Ao longo do ano Nas provas longas Nos seus treinos longos Excelente opção Tanto masculino Quanto feminino Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Aquilometragem Para ficar bem fácil Sempre Programa Aquilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Aquilometragem Tudo junto Para colocar sua foto No nosso mural De foto semanal Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Review de calçados E outros produtos Como esse E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Assim que nossos vídeos Saírem São vários Ao longo da semana Gostei a notificada Assiste sempre Em primeira mão E não perde conteúdo Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Até a próxima E Até a próxima Amém.